Com a humanidade caída em um Deus Santo, Jesus se faz perdão. Caminha entre nós, vive entre nós, sofre e se entrega. Revela o caráter de Deus, nos mostra a porta do céu. Se faz injusto, para sermos justos. De inimigos, nos faz amigos e nos traz a paz com seus passos de justiça. Gente, muito boa noite. Uma alegria nós estarmos aqui durante essa semana especial. Dedicando esse tempo especial para ouvirmos sobre uma história super, hiper, api especial. Deus seja louvado porque você está aqui. E não poderíamos também deixar de cumprimentar aqueles que estão assistindo a transmissão ao vivo destas mensagens, todas as noites pela internet. Apesar da distância, nós estamos bem próximos e sentimos-nos felizes em tê-lo conosco, participando e assistindo a transmissão da mensagem via internet. Que Deus nos abençoe, a fim de que hoje, mais uma vez, diante da revelação da palavra, possamos ficar fascinados pela pessoa de Jesus Cristo. Amém? Você já passou por uma situação em que se sentiu injustiçado por algumas pessoas? Isso chegou a mexer com o teu coração, com as tuas emoções, causando-lhe dor? Não física, mas emocional? Se você já passou por uma situação assim em sua vida em que você foi injustiçado por alguém, ou por algumas pessoas, ou por uma empresa, às vezes uma empresa comete injustiça contra um funcionário. E às vezes um funcionário comete injustiça contra a empresa. Então nós vivemos realmente num mundo em que somos sempre passíveis de sofrer injustiça. E Jesus passou por isto várias vezes, e hoje de forma especial, por ocasião do seu julgamento. No entanto, a questão não foi tanto o julgamento, a questão foi o interesse por trás do julgamento. E algumas coisas muito sérias ocorreram. E houve na realidade um conflito de interesses entre Jesus e a liderança da igreja em Jerusalém. Um conflito de interesses. E eu fico imaginando se de repente a gente também não passa de alguma forma, em algum momento da nossa vida, por um período de conflitos entre o que a gente quer e o que Deus deseja. E quando isto acontece, o amor dá a palavra final. Não é verdade? Então que Deus nos ajude a entender o tema desta noite. Eu quero então convidá-lo a abrir a palavra, por favor, Bíblias abertas, no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Evangelho de Mateus, capítulo 26. A partir do versículo 57. Nós vamos fazer uma leitura em conjunto. E eu peço a vocês que façamos o seguinte. Eu leio os versículos de números ímpares. E vocês leem juntos, com muita vontade, os versos de números pares. Pode ser assim? Repetindo. 57. Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 57. Apenas uma dica. Ao citarmos a referência de um texto bíblico, grava em primeiro lugar os números. Depois o livro. Quando a gente grava primeiro o livro, se esquece dos números. Mas quando a gente grava primeiro os números, geralmente não esquece o nome do livro. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 50, ou melhor, capítulo 26, versículo 57 e em diante. Bíblias abertas. Então, a palavra assim nos diz. E os que prenderam Jesus, o levaram a casa que na realidade era um palácio de Caifás. O sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. Este disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em três dias. E levantando-se, o sumo sacerdote, que perguntou a Jesus, nada responde que ela conhece que se põe contra a Deus. Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse, eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos digas, se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou. Então, uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros e outros o esbofeteavam, dizendo, que situação dramática. Geralmente, quando a gente pensa no que Jesus fez pela gente, só nos vem à mente a cruz. Mas tudo, desde o seu nascimento, que foi algo sobrenatural, ao longo dos anos, tudo Jesus fez por você. Movido pelo amor. Fez coisas que, de repente, ninguém estaria disposto a fazer. Quando nós amamos, nós temos a predisposição interior de fazer pelo outro, que ele saiba ou não saiba, coisas que ninguém faria por ele. E Jesus fez isso por nós. A palavra aqui nos mostra, queridos, O perfil e as atitudes, o comportamento, a conduta de vários tipos de pessoas em relação a Cristo. E de alguma maneira, talvez, nesse momento da nossa vida, a gente se identifique com uma pessoa ou com um desses grupos. A palavra nos diz aqui, no versículo 57, E os que prenderam Jesus, o levaram à casa de Caifás. Você pode imaginar, seres humanos prendendo Deus, dá para imaginar isso? Mas, na realidade, hoje, nós podemos fazer o mesmo com Cristo. Podemos colocar Jesus por trás das grades do nosso preconceito, da nossa incredulidade. Por trás das grades, das nossas dúvidas, dos nossos pecados, corremos o risco de agir exatamente como aqueles soldados do templo, que não tiveram nenhuma consideração por Cristo. É possível que você conheça, ou até mesmo que em alguma fase da sua vida, você não tenha tido nenhuma consideração pela pessoa de Jesus. Quando a gente não quer saber de Cristo, quando a gente quer manter distância de Jesus, quando a gente toma determinadas atitudes que são metralmente opostas às propostas de Cristo para a nossa vida, nós estamos, de certa maneira, ainda que não tenhamos consciência disto, colocando Jesus entre as grades. grades de rejeição, de falta de consideração, grades de indiferença em relação a Cristo. Eu estaria exagerando ao dizer que corremos esse risco do ponto de vista espiritual? Eu estaria exagerando? Então, de certa forma, em algum momento da vida, é possível que nós nos tenhamos nos identificado exatamente com estes que prenderam Jesus e o levaram à casa de Caifás. Caifás, na realidade, ele tinha sido o sumo sacerdote. De acordo com a lei levítica, o sumo sacerdote era vitalício. Ele seria sumo sacerdote até o final de sua vida. Mas como Roma assumiu o poder e subjugou o povo de Deus, então, este cargo de sumo sacerdote era um cargo, na realidade, designado pelo Império Romano. Depois, então, que Caifás perdeu por direito a função de sumo sacerdote, um de seus filhos assumiu, outro assumiu, cinco filhos dele assumiram o sumo sacerdócio. Até que, finalmente, o genro assumiu, no caso, o genro aqui era Caifás, o sogro era Anais. E Caifás, então, assumiu dos anos 18 a 36. Vocês irão ver que, na realidade, Anais tinha medo de que Cristo, sabe, causasse a sua queda, a semelhança de Pilatos. E Pilatos perdeu o que ele tanto temia no ano 41, a ponto de partir para o suicídio. Por sua vez, Caifás também, seis anos depois, perdeu tudo o que ele temia, deixou de ser sumo sacerdócio. E é interessante que, na realidade, quem administrava e gerenciava os negócios do templo, os grandes negócios do templo, era uma indústria da fé que tinha uma rentabilidade expressiva. Quem administrava os negócios do templo era a família do sumo sacerdote. Como Jesus, por duas vezes, expulsou os comerciantes do templo, logicamente, eles estavam preocupados com a questão comercial e financeira. De forma que, sempre por trás de muitas atitudes, encontra-se a questão do dinheiro. E quando a gente mistura dinheiro com religião, e as pessoas, lamentavelmente, têm uma postura comercial, mercenária, geralmente, os interesses pessoais, eles superam os interesses de Deus e as pessoas cometem injustiças. E foi exatamente o que aconteceu. E a palavra que nos diz, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e fariseus. Note, as pessoas estavam reunidas por causa de Jesus. queridos, isso aqui aconteceu depois da meia-noite. Cristo foi preso, conduzido, então, do Monte das Oliveiras até Jerusalém, foi pela via onde eles conduziam as ovelhas que eram sacrificadas, os cordeiros que eram sacrificados num templo, e Jesus, como o Cordeiro de Deus, trilhou o mesmo caminho para chegar até a casa de Caifás. Jesus chegou na casa de Caifás debaixo de vaias. Eles nem tiveram consideração com aqueles que estavam dormindo, porque já era mais de meia-noite. Fazer um julgamento à noite era contra a própria lei dos judeus. Então, eles estavam transgredindo a própria lei que eles estabeleceram. E aquele julgamento à noite representava a escuridão da alma daquelas pessoas. que estavam ali reunidas e não estavam interessadas na verdade, não estavam interessadas em Cristo, estavam interessadas sabe, em coisas que iriam produzir benefício mesmo que custasse a vida de alguém. Eu fico às vezes imaginando se de repente a gente não corre o risco de criticar os escribas e fariseus e cometer o mesmo erro. Hoje, muitas pessoas se reúnem para ver Jesus. Se reúnem para ouvir Jesus. Se reúnem em uma igreja. Mas elas não estão interessadas na verdade. Elas não estão interessadas na pessoa de Cristo. Estão interessadas no que elas poderão obter através de Cristo. E é o que lamentavelmente hoje impera na indústria da fé. Igrejas que estão superlotadas e não citaremos o nome de nenhuma por uma questão de sermos éticos. Mas na indústria da fé existe toda uma exploração e muitas pessoas são motivadas a assistirem aos cultos e a se reunirem para ouvir a palavra não porque estejam interessadas na pessoa de Jesus mas estão interessadas no que o poder de Jesus pode conceder-lhes. Queridos, tenhamos consciência de uma coisa. Mais importante do que o poder de Deus é a presença de Deus, é a pessoa de Deus. Por isso nós vimos num tema que abordamos sobre a comunhão com ênfase na oração de que em nossas orações nós devemos buscar não é o poder de Deus mas devemos buscar a pessoa de Deus porque a sua presença nos basta nos satisfaz quando o Cristo está presente em seu coração em sua casa ele te satisfaz ele te basta então mais do que o seu poder que nós busquemos a sua presença nós estamos hoje aqui por causa de Cristo por causa da pessoa de Cristo e lamentavelmente há pessoas que se reúnem por causa daquilo que podem obter através de Cristo então aí Jesus não é um fim em si mesmo ele se torna um meio para alcançar um fim na realidade você não quer muita coisa com ele você quer tudo o que ele pode te dar e o motivo santifica o ato é uma questão de fazermos uma reflexão por isso mil anos antes de Cristo Davi disse sonda ao Deus o meu coração a minha mente vê-se algo mal em mim o motivo santifica o ato porque nos encontramos hoje à noite aqui para ouvir a palavra de Deus que você esteja aqui por amor e o amor verdadeiro ele é desinteressado ele supera o ego e faz com que nós tenhamos uma visão extraordinária de Jesus amém e aí você fica fascinado com a pessoa de Jesus e não interessado nas coisas que Jesus pode te dar vocês concordam com isso então que não caiamos neste erro eles estavam ali reunidos pelo motivo errado numa verdadeira vigília completamente do ponto de vista legal contrária as próprias leis estabelecidas por eles próprios mas a palavra que nos diz no versículo 58 já encontramos agora um outro tipo de pessoa veja a situação dramática de um amigo de Cristo que professou comprometimento até mesmo a custo da própria vida mas veja o que ele fez aqui é o Pedrão versículo 58 mas Pedro o seguia de que? de longe eu não sei quem mais feriu a Cristo eu não sei se Pedro ou Judas eu não sei quem mais feriu a Cristo se Pedro ou os demais apóstolos que o deixaram sozinho quando você passa por uma situação difícil e a tua família e os teus amigos te deixam sozinho quando de repente as pessoas com quem você contava não pode contar mais quando você é abandonado e rejeitado talvez você tenha ideia do que Jesus experimentou em relação a Pedro Pedro passou a segui-lo de longe ele não queria assumir publicamente a sua fé em Cristo por causa da pressão social queridos nós passamos por pressões sociais por causa da fé que nós temos na pessoa na palavra e no poder de Jesus Cristo jovens que de repente estão na faculdade e não assumem que são adventistas o sétimo dia seguem a Jesus de longe foram batizados tem os seus nomes no rol de membros da igreja mas estão seguindo a Jesus de longe alguns estão sabe dentro da igreja mas na realidade estão longe de Jesus a gente passa por algumas fases difíceis na nossa vida a gente tem a tendência de repente de censurar de criticar Pedro quando nós podemos fazer o mesmo que Pedro fez de uma outra forma seguir a Jesus de longe mesmo estando dentro da igreja e fazendo quem sabe parte da sua liderança isso pode acontecer isso pode acontecer até mesmo com o pastor quando o pastor está seguindo a Jesus de longe quando um jovem da igreja está seguindo a Jesus de longe e não está muito bem com Deus queridos por favor Pedro não estava muito bem com Deus eu fico de repente pensando se de alguma forma isso isso pode estar acontecendo no nosso coração o nosso coração pode estar longe de Deus a ponto de você não conseguir mais orar como orava antes a ponto de você não ter mais tempo para passar na presença dele em oração e meditação de sua palavra isso pode ou não acontecer se de repente isso está acontecendo nesta fase da sua vida talvez você esteja se identificando com Pedro mas Pedro seguiu de que? de longe e Pedro foi lá para a casa de Caifás para ver no que ia dar a última parte do versículo 58 para ver o fim ele foi para lá com esse propósito para que você veio hoje aqui para a igreja? Qual o propósito? Qual foi a motivação? Pedro foi pela motivação errada queridos nós temos que ponderar muito nos nossos interesses pessoais e nas nossas motivações que muitas vezes não não nos atrevemos a falar nem mesmo para Deus mas está rolando dentro de nós de forma determinante isso acontece? interesses e motivações que são determinantes ainda que não sejam verbalmente expressas elas são bem evidentes por meio de nossas atitudes de nosso comportamento e assim por diante então quando Deus olha para um ato ele não vê o ato em si mas ele vê a motivação por isso eu disse para vocês no início que a questão não é o julgamento de Jesus mas os interesses por trás do julgamento então muitas vezes aqui está a chave da questão muitas vezes não é o problema em si não é o ocorrido em si mas os interesses que estão por trás das palavras e dos atos isso nos traz uma lição bíblica para a nossa espiritualidade vocês concordam com isso? por isso sonda ó Deus o meu e vê-se algo mal em mim e diante disto aí quando o espírito santo pescruta o nosso coração nós temos que ter a humildade de reconhecer senhor lamentavelmente eu sou pó meus interesses e minhas motivações elas estão equivocadas e eu preciso que o senhor transforme o meu coração reestruture a minha vida interior e ajude-me a ter a motivação certa Jesus fez isso na vida de vários desses escribas e fariseus no livro de atos nós vemos posteriormente muitos deles sendo convertidos e entregando a vida a Cristo então Deus pode reestruturar a nossa vida interior e mudar as nossas motivações e os nossos interesses pode ou não pode então por favor não se auto condene porque Jesus já foi condenado por você não procure se punir porque Jesus já foi punido por você mas por favor creia no que Jesus pode fazer em você pela sua graça e pelo seu poder alguém esteve comentando comigo que está passando por uma fase difícil na sua vida e esta pessoa então ela não consegue perdoar a si mesma pelos erros que tem cometido em sua vida e ela chega a usar algumas expressões como por exemplo eu sou indigno ou eu sou indigna queridos quando você chega num momento em sua vida que você não se considera digno de ir a Jesus não consegue olhar para o rosto de Cristo quando você chega ao ponto de sentir vergonha da sua própria vida e ter medo que as pessoas descubram suas motivações e suas ações e você se autocondena isso no lugar de te ajudar te prejudica sua autoestima fica lá embaixo quando você se sente a pior pessoa do mundo você não tem forças para reagir você não consegue ter motivação para dar um giro de 180 graus na tua vida pela graça porque você se autocondena e condenado por si mesmo você diz do que adianta do que vale eu não consigo eu não tenho forças e você continua fazendo aquilo que te causa dor que te causa sofrimento esta é a situação de muitas pessoas por favor olhe para Cristo ele já sofreu por você a justiça dele fez com que você se tornasse a justiça de Deus os teus pecados fizeram com que ele se tornasse pecado em nosso lugar isso é extremamente profundo somente Deus consegue justificar o pecador o culpado sem cometer injustiça porque muitos desses aqui que julgaram a Cristo foram justificados pela fé foram julgados de uma forma muito mais sublime muito mais profunda muito mais ampla muito mais plena muito mais absoluta eles estavam julgando o Filho de Deus no entanto seus interesses era que o Filho de Deus fosse condenado quando Deus nos julga o seu interesse é que nós sejamos salvos salvos de nós mesmos talvez aqui alguns precisam desta salvação de serem salvos de si mesmos porque lamentavelmente tudo o que você faz concorre para que você seja infeliz e prejudique não só a sua vida como a vida de outras pessoas isso que eles estavam fazendo não só estava prejudicando a vida do Filho de Deus estava prejudicando a vida deles também e a palavra que nos diz queridos no versículo 59 ora os principais sacerdotes de todo sinédrio o sinédrio judaico era composto por 71 homens 71 anciãos homens sábios homens cultos homens de alto poder aquisitivo de excelente posição social era uma elite 71 juízes estavam ali presentes naquele momento para julgar o Filho de Deus e estes homens apesar de sua maturidade de sua idade lamentavelmente estavam sendo controlados pela força do pecado quando um homem de idade é controlado pela força do pecado quando um homem casado é controlado pela força do pecado quando um jovem é controlado pela força do pecado quando uma instituição uma empresa uma família a semelhança do sinédrio é controlada e influenciada pelo pecado pelo materialismo pelo secularismo talvez aí entenda-se o que aconteceu aqui em relação ao sinédrio buscando falsas testemunhas eles não estavam querendo saber a verdade eles estavam querendo era matar o Filho de Deus mas a palavra nos diz queridos que eles usaram como condenação uma declaração de Cristo que hoje como nunca o Brasil entende isso versículo 61 não conseguiram nenhuma falsa testemunha duas então se levantaram e disseram este disse posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em três dias queridos nem hoje a engenharia e a arquitetura conseguiria reedificar aquele templo em três dias eles edificaram um templo em 46 anos hoje com esse movimento da copa com esse movimento dos estádios no que tange a reforma e a reconstrução vocês podem me falar de algum estádio que está de boa vocês podem me falar quanto tempo levou quanto dos cofres públicos foram investidos então mesmo hoje não se conseguiria reedificar ali o templo em três dias logo se subentenderia que Jesus estava falando de forma figurada como o evangelho de João nos clarifica que ele estava se referindo ao seu próprio corpo e a sua ressurreição e por causa disto eles então condenaram Jesus à morte sabe quando você valoriza mais as coisas do que as pessoas quando a igreja é mais valorizada do que a bíblia quando a igreja como instituição é mais valorizada do que o próprio filho de Deus foi isso que aconteceu aqui o templo era mais importante para eles do que o filho de Deus do que a palavra amados existe alguma coisa sinceramente pare e pergunte para você mesmo existe alguma coisa que é mais importante para você do que Jesus Cristo teu carro teu emprego teu teus títulos acadêmicos teu dinheiro tua casa tua empresa estas coisas são mais importantes para você do que a bíblia a palavra de Deus e do que o filho de Deus porque foi exatamente isso que aconteceu aqui e é muito fácil para a gente censurar criticar quando nos dias atuais estamos espiritualmente passíveis de cometer os mesmos erros sim ou não então diante disso nós temos que ser humildes nós não somos melhores do que eles nós não somos você já parou para pensar nisso? nós não somos melhores do que esses escribas e fariseus nós não somos melhores do que o pedrão nós não somos e quando reconhecemos isto nos tornamos humildes e passamos a ter consciência do quanto precisamos de Cristo para não continuar nos mesmos erros sim ou não? no versículo 66 é feita a pergunta o que vos parece? diante das considerações desta noite esta mesma pergunta da palavra eu trago para você o que vos parece? o que falei nesta noite? parece para ti a verdade e a justiça? você entende que não dá para seguir a Cristo do jeito que de repente você está vivendo? você entende que pela graça de Deus você precisa nesta semana tomar algumas decisões talvez radicais para seguir a Cristo de todo o seu coração? eles não estavam dispostos a assumir a cruz de Cristo a sua própria cruz mas eles estavam dispostos a crucificar o Filho de Deus forte isso gente? mas Jesus disse todo aquele que quer vir a mim tome a sua cruz e siga-me uma proposta totalmente diferente quantos deles naquele momento aceitariam essa proposta nem Pedro no entanto Pedro depois 30 anos depois foi crucificado de cabeça para baixo naquele momento Pedro não estava pronto para assumir a cruz estou falando nesta noite para alguém que no momento não está pronto para assumir a cruz haveria uma quarta cruz no calvário se Jesus não tivesse curado a pessoa cuja espada de Pedro tirou a sua cortou a sua na realidade ele queria cortar o pescoço se isso tivesse acontecido Pedro teria sido preso e haveria uma quarta cruz e Jesus livrou Pedro da crucificação quando ele curou o servo e Pedro não estava preparado para ser crucificado eu fico pensando se de repente você chega à conclusão de que também não está preparado se isso acontece por favor não se turpe o vosso coração não se desespere tão somente reconheça e derrame a sua vida aos pés de Cristo porque um dia você atingirá o nível espiritual de ser todo de Deus de ter a predisposição interior de dar a vida por ele nós vamos ouvir agora uma música que nos fala que ainda existe uma cruz nos fala do preço do discipulado de um preço que muitos talvez não estejam dispostos a pagar mas o primeiro passo é reconhecer que não está disposto a pagar é ter a humildade de entender que você não tem condições mas ele tem todas as condições então que as suas condições se tornem a minha e se de repente você chegar a essa conclusão eu quero chamá-lo aqui à frente exatamente aqui neste altar a dai vai cantar a música agora mas eu peço que venha aqui aqueles que reconhecem que ainda não estão preparados para tomar a cruz de Cristo ou melhor a sua própria cruz ouça essa música ouça 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 Obrigado.